Horta, vou passar para você de primeira, a mesma pergunta, Biden continua o drama no Partido Democrata e já vou dar um passo além, quem é, se Biden não for a melhor opção, como fala o Rafael muito bem, a imprensa norte-americana está fazendo muita pressão, essa capa do The Economist agora, que é uma capa no mínimo de um mau gosto, bastante ofensiva, uma capa quase trampista, eu diria, o problema da extrema-direita é essa, que ela começa a normalizar coisas que não podem ser normalizadas, aí você tem uma revista de 150 anos, liberal, liberal clássico e tal, começa a fazer essas graças aí, que na verdade não tem graça nenhuma. Você tem o Friedman, o New York Times, escrevendo uma carta pública para o bairro, nós somos amigos e como amigo eu devo te falar que você não deve continuar nessa empreitada, e por aí vai. Então como é que você vê isso aí, Horta? Então gente, a gente tem que começar, eu acho que de trás para frente nessa história, 19 de agosto é a data limite para que os democratas façam a indicação presidencial, as plenárias estão entre 19 e 22 de agosto, até ali eles podem escolher, mas está marcada para o dia 19 nesse processo. Então, basicamente, o Biden só vai ser indicado no dia 19, antes disso ele está em concorrência, teoricamente ele está concorrendo com outros nomes e tudo mais. Em princípio, nenhum dos candidatos, nenhum dos delegados que indicam o nome do Biden vai voltar atrás, essa é a posição que nós temos até agora. Mas de qualquer forma, tem uma figura nessa história toda que está, vamos dizer assim, nesse momento ainda eclipsada, mas que colocou os Estados Unidos nessa confusão, que se chama Barack Obama. É o Obama que lá atrás fez o Biden ser o candidato e não o Sanders. Nós sabemos que o Sanders tinha vantagem naquela primeira eleição sobre o Biden, e tinha, não internamente nos democratas, mas tinha vantagem imensa contra o Trump, e era muito mais certo que ele fizesse isso. E, obviamente, nós sabemos o quanto o Obama modificou internamente as forças no Partido Democrata, para, inclusive, mudar a forma como o dinheiro para as pré-candidaturas era entregue e era gasto. Para você ter uma ideia, o Sanders teve doações no nome dele que não puderam ser usadas na campanha dele, porque os democratas mudaram toda a fórmula de utilização de campanha para favorecer o Biden. E essa foi uma decisão do Barack Obama. Todo mundo sabe isso, o Obama não queria o Sanders. Ao fazer isso lá atrás, o Obama meio que colocou os Estados Unidos num caminho sem volta. Porque ele, o Obama, não pode, hoje, seria a figura importante para recolocar o país no lugar, e não pode, por uma questão que nós sabemos bem, uma lei lá atrás, da época do Roosevelt, que não permite um terceiro mandato, sobre hipótese alguma. E a esposa dele, a Michelle Obama, que teve o nome ventilado nos últimos dias, já veio a público dizer que não se interessa, que não tem essa condição de fazer isso. Então, basicamente, o mesmo cara que foi dito como o grande salvador da democracia americana, que foi o cara que trouxe a esperança de novo para os Estados Unidos. Eu ouvi de uma pessoa aí, em Washington, dizendo para mim, assim, que o Barack Obama era o que de melhor os Estados Unidos tinham. Esse mesmo cara coloca a democracia norte-americana rumo a esse muro, ao escolher o Joe Biden, e que, nesse momento, me parece claro, e aí eu não sou tão democrático, aliás, tão democrático, não tão diplomático que nem o Rafael, eu acho que o Biden não tem condições nenhuma de continuar nessa campanha, e fico meio preocupado de saber se ele vai ter condições de governar por mais quatro anos. Eu tenho a impressão que ele vai ser massacrado pelo Trump nos próximos debates, até porque o Trump, nesse momento, sentiu gosto de sangue. Ele viu que pode fazer maldades, né? Então, o que os democratas têm que hoje entender, e aí é interessante a gente perceber, é o seguinte, a forma como os Estados Unidos se desenvolvem institucionalmente, nós sabemos que não é a mesma forma, por exemplo, que no Brasil. No Brasil nós temos regras claras, quem manda, quem obedece, punições. Nos Estados Unidos é tudo feito na base do acordo, do consenso, do cuidado, a gente vê isso exatamente com a Suprema Corte e também nos partidos. Então, assim, nunca aconteceu de você ter uma substituição num candidato nessa situação, dessa forma, de cima pra baixo nos partidos. Isso é uma vantagem pro Biden, quer dizer, nunca alguém foi retirado nessa situação. Mas também nunca aconteceu de um candidato estar nessa precariedade física, psicológica, intelectual, emocional, como o Biden tem se mostrado. Então, assim, basicamente tudo pode acontecer. O que se espera, de alguma maneira, é que o próprio Biden faça uma verificação da sua capacidade e que venha a público dizer olha, não tenho condições, vou obedecer a minha família. Mas o problema é que a Jill Biden, a esposa dele, me parece que está fazendo força pra que ele continue. Porque há também uma questão importante aí, que é o processo contra o filho do Biden, que corre na justiça com algumas provas contundentes com relação à relação entre ele e potências internacionais, há muita politicagem, muita ameaça, mas que nesse momento o filho dele não pode, não se vai adiante porque o Biden é presidente. Então você não vai expor o presidente a essa situação. Se tem medo de que uma vez que o Biden não seja mais presidente, essa coisa aconteça. O problema é que, se o Biden não for presidente, ele vai perder pro Trump. E o Trump não vai facilitar, obviamente, nos processos. Então é uma sinuca de dois bicos, aliás, uma sinuca de bico que a gente tem aí nessa situação. O que eu percebi lá dentro, conversando com alguns amigos que são da área do direito, me disseram o seguinte, olha, Fernando, existe a 25ª emenda aqui na Constituição, que nunca foi utilizada, que permite que a vice-presidente e uma maioria no Senado possam declarar o presidente incapaz e aí tirar o presidente da presidência, mesmo que ele não queira. A chance disso acontecer é muito pequena. Obviamente que os republicanos adorariam ter tirado o Biden no meio do mandato. Não agora, em que eles, teoricamente, vão ganhar uma eleição, se tudo correr como as pesquisas mandam. Então, nesse momento, como disse o Rafael, os republicanos querem mais é que a água role. E eu tenho a impressão, inclusive, Rafael, que nós vamos dizer uma coisa muito engraçada. Se os democratas tentarem utilizar alguma força ou algum tipo de legislação contra o Biden para substituí-lo, eu tenho a impressão que o Trump vai entrar na justiça protegendo o Biden. Porque tudo que o Trump quer é que o Biden seja nomeado seu candidato. Me parece que é essa a situação. E tudo o que os democratas querem nesse momento é que ele, Biden, se declare impossibilitado. Se ele fizer isso, quais são os nomes que estão sendo verificados? Bom, recentemente, o governador da Califórnia, o Nelson, teve aí uma pesquisa clara, agora nos últimos dias, em que os californianos apontaram 70% dizendo que não querem ele presidente. Isso foi muito ruim. Porque, assim, os californianos querem o cara ainda finalizando seu mandato aqui dentro, governando. E isso foi muito ruim. Porque se os caras não querem, como é que eu vou fazer, então, para nomear ele presidente e ele agregar esses votos? Por outro lado, a Kamala Harris, que tem ficado distante disso, mas que sabe que ela é a beneficiária em todos os cenários, porque se o Biden vence a eleição e tem algum problema, é ela que assume. Se, por aventura, o Biden não puder, ela pode requisitar e dar um passo adiante e ser ela a candidata. Mas ela não tem apoio nem das minorias que apoiaram ela no primeiro mandato. Houve uma revolta muito grande da população negra, especialmente nos Estados Unidos, por conta de traições que, supostamente, eles entendem dessa forma, de coisas que o Biden não foi adiante. Por exemplo, na diminuição dos controles legais sobre a população negra mais jovem com relação às drogas. Os Estados Unidos têm uma política muito forte com relação às drogas em uma parte significativa dos estados. Embora no Colorado, que é o estado que o Rafael está, isso tenha, vamos dizer assim, se afrouxado um pouco, na Califórnia tenha se afrouxado um pouco, no país inteiro há um movimento misto. Alguns estados afrouxam, outros apertam e se esperava que o governo federal entrasse nisso de forma mais efetiva, trabalhando para que esses controles sobre a comunidade negra fossem minorados. E isso não aconteceu, seja porque o Biden foi pego nesse turbilhão geopolítico, seja porque a própria Kamala Harris não tem uma atuação nesse sentido. Ela, quando foi procuradora do estado da Califórnia, ela trabalhou, inclusive, para aumentar o número de tempo que os jovens ficavam presos se fossem pegos com droga, especificamente. Então, existe essa situação que me parece que o Obama colocou os Estados Unidos. Ele acabou colocando nesse caminhão uma figura que não tem apoio, que é o Biden, e que não tinha condições de fazer um segundo mandato. Agora, os democratas já sabem disso há muito tempo, Pedro. Não é de agora que o Joe Biden está, vamos dizer assim, apresentando sinais e problemas. Há dois anos atrás, tem vídeos do Biden circulando dele, cumprimentando pessoas inexistentes em alguns eventos em que ele ia, se virando do lado do evento para sair pelo lugar errado. Há oito, nove meses, ele se perdeu nos jardins da Casa Branca, e foi uma confusão tremenda, os seguranças tiveram que ir atrás, ele tinha caído num lugar, porque ele simplesmente virou para um lado que não deveria virar, e parece que é um jardim meio labiríntico que tem lá dentro, e ninguém achava o homem. Então, assim, não é um problema de agora. O que a gente tem que tentar entender é por que não trocaram antes, quais são as forças que estão por trás. E nesse momento eu tenho a impressão que o Joe Biden, literalmente, não quis soltar o osso. E se ele fizer assim, vai ser muito difícil do Partido Democrata romper com essa estrutura. A figura que as pesquisas estão dizendo que ganharia do Trump facilmente, que era a Michelle Obama, declarou que não entra nessa brincadeira, não é ela a figura que vai resolver isso. Então, basicamente, para terminar a grande crise dos Estados Unidos no século XX, me parece que ele está um pouco acéfalo. E do outro lado você tem uma figura como o Trump que diz, eu resolvo, eu faço, eu termino a guerra da Ucrânia, eu coloco a questão Israel-Palestina no lugar, e eu faço a América grande de novo. E é isso que a gente sabe que, por uma parte significativa da população norte-americana, é tudo o que eles querem ouvir. Então, além do problema da substituição, ainda se tem que brigar com um partido republicano que parece uma rocha nesse momento. Complicado, viu, Pedro? Complicado a gente olhar para isso e não pensar que é um sinal dos tempos, da capacidade do hegemon, aquele que, por tanto tempo, governou as relações internacionais do mundo, e a decadência dele vem, como sempre os historiadores dizem que vem, por dentro e não por fora. Obrigado. Obrigado.